A gente começa com uma constatação. Todo mundo sabe que conseguir um emprego atualmente é uma tarefa difícil, né? Mas olha, a situação é ainda pior para quem tem mais idade. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas comprovou o que muita gente já sabia. Ainda existe muito preconceito com os profissionais com mais de 50 anos de idade. Há mais de oito anos, a rotina da Leda vem sendo a mesma. Sem muita escolha, ela limpa e organiza a casa todos os dias. É que desde que voltou do Japão, está desempregada. E o motivo, acreditem, foi a idade. Preconceito pela idade, você não tem idade, você não vai aguentar trabalhar, né? Você, ah, mas será que você aguentou? Olha assim, você não tem estudo completo. Então tem vários fatores, né? Que isso no Brasil a gente sente, né? A gente que passa dos 50 anos sente isso na pele. A dona Elza, que também mora em Araçatuba, está fora do mercado de trabalho há três anos. A dificuldade dela é a mesma. Eu vou, procuro serviço, eu consigo. A hora que eles perguntam a minha idade, falam que vai ligar para mim e não liga. Já ligaram para mim, quando ficaram sabendo da minha idade, falam que vai esperar um pouquinho, depois liga para mim e nunca liga. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, entre março de 2017 e março de 2018, na micro região de Araçatuba, mais de 30 mil pessoas perderam o emprego. Já na micro região de Presidente Prudente, o registro foi de mais de 43 mil demissões em um ano. Na adição José do Rio Preto, o número de demissões no último ano ultrapassou 95 mil. E entre os desempregados do oeste e do noroeste paulista, uma grande parcela tem mais de 50 anos. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, muitos profissionais com mais de 50 anos de idade estão fora do mercado de trabalho devido ao preconceito que muitas empresas ainda demonstram ter em relação a essas pessoas. Para alguns empregadores, os mais velhos são pouco criativos e apresentam dificuldades para se adaptar às novas tecnologias. Além disso, há uma diferença salarial entre elas. O salário muitas vezes justifica a contratação de uma pessoa mais jovem porque paga-se menos. Nesses tempos, agora que a gente está vivendo de desemprego, eles optam por pagar menos para as pessoas mais jovens. Um detalhe curioso do estudo é que os próprios empregadores que participaram da pesquisa têm idades próximas aos profissionais que eles evitam contratar. Quase 63% deles possuem 46 anos ou mais. Diante dessa situação, a orientação é que o mercado valorize o potencial dos mais experientes. Já os empregados precisam estar dispostos a se reinventar. Se é um profissional que está desempregado há mais de um ano, está na hora de se mexer. Não dá para esperar o mercado. O mercado está se aquecendo muito lentamente, não está recuperando os indicadores de forma saudável. Então, as pessoas que estão paradas, esperando o emprego dos sonhos, têm que se mexer e sair disso. Então, há uma necessidade de a pessoa se reinventar, se reencontrar.